24 horas nas ruas e um alcance de mais de 5 milhões de pessoas todos os dias. Brasília, DF, Goiânia e em torno. O que é notícia passa por aqui. Jornal Local, agora em novo horário, novo formato, mais interação. E o compromisso que há 21 anos é a nossa tradição. Objetividade, relevância e engajamento. Tudo o que você precisa para terminar o dia bem informado. Obrigado.